Estátuas do faraó no templo de Karnak, no Egito. Faraó é o nome dado aos reis, no Egito Antigo, que tinha um poder teocrático e hereditário. Ou seja, acreditava-se que eram dividades e, por isso, eles administravam as terras e obras públicas. Seu poder era passado de pai para filho. Alguns faraós ficaram bastante famosos, como, por exemplo, Rancés III, Cléopatra VII e Tutankhamon. Quais as funções do faraó? Os faraós detinham a propriedade de terras no Egito, por isso cabia a eles comandar o que seria feito na agricultura e as obras edificadas na região. Para tal, contavam com funcionários públicos, escribas, fiscais e militares que os auxiliavam. Também exerciam função fundamental na religiosidade, pois eram considerados o deus Horus encarnado. Como essa era a divindade atribuída ao Sol, para que as colheitas fossem boas, cabia à população deixar o monarca satisfeito. Também por esse motivo, as pirâmides, onde estavam seus túmulos, tinham tal formato, para eles chegarem perto da estrela solar. Como era a vida de um faraó? Um faraó tinha várias atribuições administrativas e religiosas, que eram cumpridas com reuniões de governo e idas a templos. Além disso, poderia ter várias esposas e habitava grandes palácios, com oves e adornos, fabricados sob medida com materiais nobres como marfim, ouro, cedro e ébano. Rotineiramente, um faraó era banhado e massageado com perfumes, ervas e unguentos. Origem dos faraós existe uma discussão historiográfica a respeito de quem teria sido o primeiro faraó. A teoria mais aceita é a de que o primeiro faraó foi Menes, em 3.100 a.C., que foi o executor da unificação egípcia. Houve cerca de 30 dinastias posteriores. Lista dos faraós mais famosos os faraós mais conhecidos na história do antigo Egito foram Tutankhamon, 1341 a.C., 1323 a.C. Tutankhamon é o mais famoso dos faraós. Assumiu o poder com apenas 9 anos e, na verdade, se tornou mais famoso depois de morto do que em vida. Isso porque sua tumba foi encontrada apenas em 1922, mudando vários estudos de egiptólogos. Morreu com apenas 19 anos, e há lendas sobre uma suposta maldição relacionada aos seus restos mortais. Seu reinado em si foi marcante apenas porque o culto politeísta foi retomado, pois seu pai, a Canetam, tinha tentado tornar a civilização monoteísta. Hansés II foi nomeado grande ancestral. Também teve várias conquistas territoriais. Ademais, foi um dos maiores responsáveis pelas grandes construções egípcias. No período em que viveu, a expectativa de vida era muito baixa, e ele viveu até os 90 anos. Cleópatra VII. A fama de Cleópatra VII é mais atual, afinal apenas no século XX sua tumba foi encontrada, e isso fez com que viessem à tona informações fundamentais para os estudos sobre o Egito Antigo. Foi a última faraó do reino ptolemaico e não nasceu no Egito. Ainda assim, seu reinado, que durou cerca de 20 anos, trouxe grande prosperidade para a região, especialmente na economia e relações exteriores. Para chegar ao trono, teve que disputar com o próprio irmão. Cogita-se que a causa de sua morte tenha sido por suicídio. Até hoje, Cleópatra serve de inspiração para variadas obras em meios como filmes, literatura, teatro, etc. A Chepsut foi uma faraó feminina, fez parte da XVIII dinastia, e reinou entre 1478 a.C. e 1458 a.C. Foi esposa, filha e irmã de reis. Faraós femininas eram raras. Após a morte do esposo, a Chepsut governou por mais de 21 anos. Ela fez muito mais do que muitos outros faraós, sobretudo quanto ao comércio exterior. Seu reinado é considerado como um tempo de paz. Quem foi o último faraó? Cesarião foi o último faraó do Egito Antigo. Ele era da dinastia ptolomaica. Seu nome completo era Ptolomeu XV Pilopator Pilometor César, e ele era, supostamente, filho de Cleópatra VII com Júlio César, embora o pai nunca tenha o reconhecido publicamente.